O BH Shopping é responsável por cuidar de 61 mil metros quadrados de áreas verdes internas e externas, incluindo a praça e o anel viário em torno do centro de compras. E para conseguir manter toda essa área sempre verde e bem cuidada, usamos um ingrediente especial, o nosso lixo. Isso mesmo! Desde 2015, o BH Shopping produz seu próprio adubo com os restos de alimentos descartados nas nossas praças de alimentação. Estamos falando de mais de 8 mil quilos de lixo orgânico jogados fora todo mês. São restos de alimentos, cascas de laranja, podas de árvores e grama, resíduos que normalmente iriam para algum aterro sanitário, lugares cada vez mais superlotados por causa de tanto lixo que recebem. Pensando nisso, o BH Shopping decidiu criar um projeto interno de reaproveitamento de resíduos. Foi preciso muito estudo, testes e um intenso trabalho de conscientização dos colaboradores. Até que em 2015 montamos a nossa própria unidade de tratamento de resíduos compacta. Nosso objetivo? Reaproveitar todo o lixo orgânico produzido nas nossas praças de alimentação. Hoje, 95% do resíduo orgânico recolhido pelos nossos colaboradores é levado para a nossa estação de compostagem. Lá eles são separados em montes de 100 em 100 quilos e misturados com serragem. Depois, essa mistura vai para uma esteira, que despeja tudo numa máquina chamada biorreator. É aí que está o grande segredo. O biorreator acelera o tratamento, misturando os resíduos com micro-organismos que transformam a matéria orgânica num composto semelhante ao do solo. Tudo isso em apenas 45 minutos. Em seguida, esse novo composto passa por um processo de secagem e de trituração. Bastam apenas 7 dias para que todo o resto de comida recolhido nas nossas praças vire um fertilizante de ótima qualidade. Hoje, cada cantinho verde dentro e fora do shopping é tratado com o produto da nossa compostagem. Até as plantas que antes eram descartadas, agora são recuperadas internamente. As plantas agradecem e os jardineiros também. Isso porque a terra fica mais úmida, solta e, é claro, produtiva. É assim que nos responsabilizamos por tudo o que produzimos. Se cada um faz a sua parte, todo mundo fica satisfeito. BH Shopping, 40 anos.